Fala galera, bem-vindo ao RAF Reviews, começando mais um vídeo aqui no nosso canal e trazendo pra você essa figura que eu adquiri há pouquíssimo tempo na empolgação pelos Cavaleiros de Prata da linha Claude Mif que é o Orfeu de Lyra, galera, o Orfeu Cavaleiro de Prata que foi apresentado na saga de Hades e Inferno então se você está a fim de conferir, não é um vídeo novo, ou melhor, não é uma figura nova mas se você está a fim de conferir o meu review dessa figura eu te convido a nos acompanhar mais uma vez nesse review Bom pessoal, vamos começar então pela caixa, pra quem não conhece apesar de eu ter feito pouquíssimos vídeos de figura 1.0 aqui no canal essa caixa é um pouquinho diferente da linha IX, a caixa clássica dos 1.0 você tem o personagem aqui na frente, a logo aqui você tem o formato da Pandora Box na parte de trás aqui algumas poses que é possível fazer com a figura, inclusive o object a parte de cima fazendo referência à Pandora Box assim como a parte de baixo, porém aqui tem as especificações japonês pra quem não conhece galera, a caixa 2.0 abre assim, como se fosse um livro e aqui você já consegue ver o personagem, a armadura e a base do object então é bem diferente da linha IX ela abre aqui por cima, não é uma figura lacrada, porque essa figura é antiga ela abre aqui por cima, deixa eu abrir os dois aqui e você tira o blister por aqui, vou tirar um blister dois blisters e esse aqui é o total conteúdo da caixa com o manual aqui também deixa eu botar a caixa aqui do lado bom pessoal, tirei o manualzinho da caixa aqui rapidinho eu achei interessante mostrar a vocês, olha só que bacana né o manual ele vinha assim, olha ele já vinha aqui com o desenho do personagem e a armadura isso é a imagem do boneco fazendo aquele esqueminha de armadura que tem agora que vem nos Revival, que vem na linha Soft Gold então antigamente vinha já aqui no manual junto com o personagem, né e também mostrando aqui nos lançamentos da linha clássica que já haviam sido lançados e os que iriam ser lançados ainda que estavam em lançamento na época, né e aqui atrás mostrando como monta o object e a armadura que a gente já está acostumado a ver também tá interessante isso, né ainda mais o preço pra gente ver como é que mudou esse preço né, como subiu os preços atualmente das figuras beleza galera que são somente esses dois blisters aqui com o corpo do Orfeu nem as partes da armadura não sei o que é em plástico, o que é metal depois eu falo pra vocês e aqui a base do objeto bom pessoal, e aqui está o corpo do boneco, né pra quem não conhece aí pessoal esse aqui é o segundo corpo feito pela Bandai pela linha Clotmiff eu não vou ter aqui o primeiro corpo que somente os primeiros V2 que tem o primeiro corpo, tá o segundo corpo é esse aqui caracteriza basicamente pelas articulações aqui na altura da canela olha só esse corte aqui, ó você consegue movimentar bem pouquinho e aqui em cima também tá, tem esse corte aqui que gera uma pequena articulação você consegue ver os parafusos bem à mostra, né tudo mais aqui também no braço então assim, é bem diferente comparado ao corpo IEX esse corpo do meu está um pouquinho mole porque galera, é uma figura antiga é uma figura de segunda mão então eu já não estava esperando muita coisa assim mas está muito bem conservada pelo que eu recebi aqui é eu andei dando uma olhada aqui está aqui na caixa deixa eu pegar pra vocês verem olha só essa figura galera é de 2006, cara então já fazem 12 anos aí que a Bandai lançou esse Orfeu seria lindo demais se fizerem a linha IEX mas enquanto não fizerem a linha IEX enquanto a Bandai não se importar em fizer vai ficar a linha 1.0 mesmo da linha Clotmiff tá, então esse aí é o corpo, né olha só quantos parafusos a mostra coisa que você não vê mas na na linha IEX ah, outro detalhe é a figura de 2006 mas esse corpo aqui é de 2004 você consegue ver nas costas aqui, não sei se vai dar pra pegar pra vocês aí mas esse corpo tá aqui ó é de 2004 beleza galera essa figura que só vem esse rosto neutro tá pessoal não vem mais rosto algum então aí figuras antigas né da linha Clotmiff fica de curiosidade pra quem não conhece né e pra mim também é a primeira vez que eu pegando um Clotmiff assim na minha mão e aqui nós temos as mãozinhas essas que acompanham a figura outro detalhe interessante pra quem não conhece aí pessoal é que antigamente não vinha o protetor de mão por cima ele já vinha feito né na mãozinha junto com o plástico da mão tá então mais um detalhe interessante é pra quem não conhece a figura acompanha aqui quatro pares de mãos tá pra poses as mãos fechadas a mão pra segurar a lira né bacana interessante é pra você fazer altas poses inclusive essa mão aqui é legal que parece que ele tá fazendo um hang loose né mas é pra simular como se você estivesse tocando a lira beleza bom pessoal e aqui tá o object de lira montado foi muito fácil montar esse object muito simples mesmo montar a gente não tive dificuldade alguma a não ser de algumas diferenças básicas entre a linha IEX e a linha 1.0 tá bom fora isso tudo de boa tudo tranquilo muito fácil de montar pintura apesar do tempo tá muito 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 bacana não tive problema algum agora eu entendo porque algumas pessoas sempre falavam mal da pintura dos IEX que não envelhecia bem que sempre tinha descasques essa pintura aqui do 1.0 como eu falei tem mais de 10 anos e não tem nenhum tipo de descasque cara tá perfeitinho demais sobre o object aqui galera ele tem aproximadamente aqui 12 centímetros ajustado a pontinha aqui até aqui a parte de cima da lira tá bom isso aqui não é o pé do clote tá galera apesar de ser um pé isso aqui como vocês podem ver mas é um pé a parte já que vem no object beleza e aqui agora pra vocês o Orfeu do lado do object só pra vocês terem uma ideia aí do tamanho e tudo mais e ver né o personagem do lado da armadura bom galera a figura montada e como eu posso falar velho me surpreendi demais demais mesmo com essa figura eu não achei ela muito fotogênica não acho uma figura fotogênica talvez por vídeo também possa não estar passando uma impressão muito boa mas essa figura em mãos aqui na minha frente cara ela é muito bacana velho não tem nem o que falar e comentar sobre isso e é uma figura tão antiga né e é por isso que surpreende mais mas vou deixar pra falar isso depois sobre a figura galera pra quem não sabe aí né reforçando é a figura 1.0 ou seja é a linha vamos dizer anterior a ix ela continua em produção mas é uma linha mais antiga foram os primeiros cortes minifes lançados nessa linha 1.0 essa figura é um pouquinho menor que os ix daqui da pontinha do pé até aqui na parte de cima do cabelo ele tem aproximadamente 15 centímetros tá as peças de plástico aqui pessoal essa partezinha aqui da frente que eu detesto isso cara independente do clote que seja essas partezinhas aqui sempre soltam contando do sorrento do aioulos enfim isso aqui é de plástico o abdômen aqui e a parte de cima do cinturão que é diferente dos ix isso aqui é encaixado junto tá também é de plástico a parte de baixo aqui da ombreira tem duas partes de cima e de baixo também é de plástico e o elmo também é de plástico e a harpa também da lira né é de plástico também eu não mostrei anteriormente mas estou mostrando para vocês aqui e o que deveria ser as cordas aqui é um plástico também bem maleável tá bom galera a montagem né galera é um pouquinho diferente da linha ix até porque alguns encaixes são diferentes principalmente que no ombro tá o encaixe não é de ganchinho aquela mãozinha de lego que a gente está acostumado a ver você tem que abrir o peitoral colocar e encaixar assim também como o cinturão havia falado anteriormente é diferente aqui o encaixe a parte de cima do cinturão e o abdômen é junto tá bom mas fora isso tudo igualzinho a linha ix que a gente está acostumado a ver beleza e aqui pessoal sua média de comparação mesmo pra quem não conhece aí não tem essa noção eu coloquei uma figura ix aqui que é o iqc da great toys do lado do fio 1.0 vocês podem perceber que as proporções dos ix o tamanho dele é maior do que os 1.0 né até porque é uma melhoria da linha né pessoal então vamos dizer assim que os 1.0 geralmente são uns 2-3 centímetros menores que a linha ix mas não fica feio se você expor junto né até porque você consegue mesclar muito bem todo mundo junto você nem percebe tanta diferença assim no tamanho assim que eu tiver meu set de prateados completo eu vou mostrar pra vocês também é isso aí eu não ia pegar e agora eu vou pegar tudo também acabei me entregando aí beleza galera então tá aí pra vocês verem uma pequena comparação entre as duas linhas entrando nas considerações finais pessoal não vou me estender muito né até porque eu já falei quase tudo que eu queria falar ali enquanto mostrava a figura pra vocês gostei muito mesmo dessa figura me surpreendeu essa linha dos cavaleiros de prata era uma linha que eu tava passando longe né não somente pelo fato de ser 1.0 mas também porque é um set que mal tinha figuras a bandagem tá dando tanta importância tava demorando pra caramba e tá demorando muito a lançar figuras então eu acabei desanimando um pouco né de pegar esse set até porque eu tinha outras prioridades na coleção também mas agora depois do anúncio do Dante de ver o protótipo lá do Moses de baleia me deu uma certa animada né me fez querer correr atrás e fazer esse set e também por saber pelo menos eu acredito que a Bandai vai demorar ainda pra caramba pra lançar essas figuras em IEX e se lançar também né então esses foram um dos motivos que me fizeram querer pegar essa linha dos cavaleiros de prata e agora eu vou começar a pegar e vocês vão ver vários reviews aqui no canal então galera é isso aí né espero que vocês tenham gostado de ver curtiram de ver o review deixa nos comentários que vai ser importante pra eu saber se vocês estão interessados em ver não somente lançamentos mas figuras que já lançaram há um certo tempo então comenta aqui embaixo o que vocês gostaram de ver gostaram querem que eu traga mais figuras assim ou querem que continue somente nos lançamentos comenta aí fala pra mim o que vocês pensam a respeito e também não deixe de deixar o like pessoal não esqueçam de fazer isso porque ajuda pra caramba na divulgação do canal e vocês vão estar me ajudando também deixando seu like tá se inscrevam também se for a primeira vez que vocês estão aqui estamos na meta dos 10 mil inscritos estamos quase lá então vambora galera vambora chegar junto compartilha aí chama a galera pra participar com a gente aqui né e se juntar a nossa grande família aqui beleza então pessoal no mais é isso tá aí né Orfeu de Lira pra vocês Cavaleiro de Prato primeiro aqui do canal e vamos ver se a gente traz mais aí também se a gente consegue trazer os outros também beleza então pessoal um grande abraço até a próxima e valeu